Casos de aparecimentos são muito problemáticos por conta da quantidade gigantesca de charlatões que tentam forjar evidências em troca de fama ou até de dinheiro, né? Porém, ao longo da nossa história, há alguns casos de aparecimentos de objetos voadores não identificados que são realmente de se pensar a respeito deles. Veja, no vídeo de hoje, 4 casos de OVNIs mais diferentes que você verá na vida. Ah, mas antes de começar, você sabe, né? Não se inscreva de se esquecer. Manda um comentário aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa nos comentários assim, eu vou saber e produzir mais pra você. E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O caso do OVNIs de Nova Jersey é um dos mais emblemáticos de toda a história da ufologia. Geralmente, quando vemos um caso de OVNI, apenas uma pessoa capturou ali o ocorrido, né? No caso de Nova Jersey, dezenas de motoristas que cruzavam uma das rodovias em direção à cidade ali avistaram a presença do objeto voador não identificado. E muitos deles estacionaram na beira da estrada justamente pra contemplar aquele ocorrido. O incidente ocorreu no dia 14 de julho de 2001, por volta da meia-noite e meia. Então, apesar de não ser um horário de pico, a estrada estava muito movimentada no momento ali do ocorrido. Tudo durou no máximo 15 minutos, onde luzes bem brilhantes com tons amarelos, alaranjados também, seguindo de uma formação em V, atravessou os céus em direção à cidade. O que traz mais atenção pra esse caso é que as testemunhas do ocorrido não se limitaram a civis, sendo que policiais e até mesmo grupos de militares presentes na região alegaram terem também visto aquelas luzes. Outro detalhe bizarro nesse caso é o fato de que nenhuma das torres responsáveis pelo controle do espaço aéreo da região avistou qualquer aeronave humana naquela área. No dia seguinte do ocorrido, a delegacia foi inundada de ligações de pessoas que estavam assustadas com aquele avistamento. E em poucos dias, todo o país já estava sabendo do misterioso caso que ocorreu em Nova Jersey. Durante as discussões, os grupos se dividiram precisamente em dois. Aqueles que acreditavam que eram apenas aeronaves do governo, argumentando que as luzes pertenciam a algum avião espião ou algum jato com tecnologia que são ali segredos do estado e que não aparecem nos radares. Porém, até nos dias de hoje, uma comunidade consideravelmente grande de pessoas defendem que o evento é de fato um caso de aparição de OVNI. E que a negação do governo dos Estados Unidos, em relação a esse caso aí, é apenas para evitar pânico na cidade em que essas luzes sinistras apareceram. A resposta definitiva desse caso continua sendo um grande mistério. Principalmente porque, na época, eles nem ao menos conseguiram registrar em imagens essa aparição. Os avistamentos de Stephenville O avistamento de Stephenville se tornou uma grande notícia em todos os Estados Unidos. Essa é uma pequena cidade que se localiza no Texas e é principalmente conhecida pelas suas fazendas de leite, sendo os maiores produtores de todo o país. Entretanto, naquele ano, algo abalou a visão de todo mundo que habitava a cidade. E ela passou a ser conhecida historicamente pelo avistamento de um OVNI. O evento em si foi muito parecido com o que ocorreu no caso anterior, de 2001, onde luzes brancas surgiram bem altas no céu e andavam paralelamente, umas às outras, em uma velocidade realmente impressionante. O piloto local estava sobrevoando na região quando o evento aconteceu. E da sua perspectiva ali, ele disse ter notado a presença das luzes acima dele. E entrou em contato com a torre local para saber se seria algum avião, ou algo até maior, né? Quando obteve a resposta de que eles não sabiam o que era, Steve Allen, o piloto, decidiu acompanhar as luzes caso aquilo fosse também algum ataque inimigo. Bom, ele conseguiu acompanhar as luzes por alguns minutos, porém, em questão de segundos, elas atingiram uma aceleração inacreditável e desapareceram em um instante. O piloto alegou que, para isso, o objeto teria que estar voando em uma velocidade superior a 500 km por hora. A mesma descrição foi feita pelos habitantes, que estavam ali certos que tinham avistado um OVNI, né? O caso repercutiu e ficou muito famoso nacionalmente. Mas, em resposta, o governo dos Estados Unidos alegou que aquilo, na realidade, era um teste de aeronaves. Assim como no caso de 2008, em 97, os habitantes também acharam que tinham avistado OVNIs e não acreditaram na resposta oficial do governo. Muitos até passaram a usar esse caso como uma justificativa para que esse novo ocorrido ali também era de uma aeronave invasora. No entanto, como o caso de 97 já foi confirmado com documentos e tudo mais que precisava ter, e o governo se pronunciou abertamente sobre o de 2008, podemos imaginar que esse realmente se tratava de um teste de alguma tecnologia secreta, talvez. Algo que é tão tenebroso quanto pensar que esse pode ter sido uma visita de alienígenas. O OVNI giratório de Missouri Imagine a seguinte situação. É um dia qualquer em que você está retornando de mais uma longa tarde trabalhando. Você está no seu carro, dirigindo em direção à sua casa e não esperava ver nada de mais. Porém, naquele dia, algo diferente aconteceu. Em meias nuvens, uma luz brilhante começa a ganhar espaço, aproximando-se cada vez mais e aumentando a sua intensidade. De repente, do meio das nuvens, surge um objeto sólido, de tonalidade escura, com uma peculiar aparência de cubo. Esse objeto sai voando, girando em várias direções. Essa foi a descrição que um homem deu à polícia quando ligou assustado, parado no acostamento, sem entender o que é que estava acontecendo. Na hora, os guardas acharam que o homem estava louco, mas no final daquele dia, um vídeo iria viralizar. Nas filmagens feitas por um habitante da região, que também conseguiu capturar o momento, podemos ver nitidamente um objeto que parece um cubo sólido, de metal, voando livremente pelo céu durante a tarde. Um fator interessante para o caso, é que a FFA, uma agência nacional de administração da aviação, que monitora o espaço aéreo do local, declarou que, no momento, eles não encontraram qualquer sinal de objeto voador. Ou seja, estava tudo limpo, meus queridos. Era para estar, pelo menos, né? Conforme o vídeo viralizou nas redes sociais do mundo inteiro, os internautas surgiram com novas teorias, né? Alguns deles defenderam que o objeto poderia ser algum experimento do governo de métodos de voo, com uma espécie de drone que não precisa de hélice para sair voando por aí. Outros, é claro, assumiram que esse artefato só pode ter vindo de outro planeta, já que a tecnologia para algo do tipo não está disponível aqui, né? Para nós, meros mortais. De toda forma, esse é mais um caso muito emblemático, que conta com um excelente registro, que faz não restar dúvidas de que algo estranho aconteceu no Missouri naquele dia. O encontro de Nimitz De toda forma, não podemos deixar de mencionar o encontro de Nimitz, que é nada mais, nada menos, do que o primeiro caso de OVNI que foi oficialmente confirmado pelo Exército dos Estados Unidos. Declarando que o país com a tecnologia militar mais desenvolvida do planeta eventualmente se depara com aeronaves que deixam os equipamentos no chinelo. Bom, isso foi o que aconteceu em San Diego, na base USS Princeton, com o grupo de voo USS Nimitz. Eles estavam tendo um dia normal, quando seus radares deram indicativo de uma aeronave ter aparecido na costa daquela região. Alguns jatos foram colocados no ar para investigar o ocorrido, e depois de algumas perseguições, eles perderam os objetos voando a mais de 80 mil pés do Oceano Pacífico. Os pilotos alegavam que aquelas aeronaves estavam fazendo movimentos estranhos, como atingir velocidades altas demais em alguns momentos, ou fazer manobras que não deveriam ser possíveis, pelo que nós entendemos ali sobre gravidade, é toda a física envolvida. Isso aconteceu durante duas semanas, em diversas vezes, e que os radares estavam sempre apontando que tinha aproximação desses OVNIs. E também, aeronaves precisavam ser despachadas para investigar, né? Então não é alguma coisa só captada por radar, tá bom? Depois de alguns anos que o evento ocorreu, o Pentágono finalmente veio a público, divulgando filmagens de um jato FA-18F, perseguindo um desses OVNIs. E o piloto ficando visivelmente assustado com as manobras impossíveis que o objeto estava fazendo. Em um dos momentos registrados, cálculos de velocidade foram feitos para esses OVNIs, com alguns valores apontando que eles atingiram velocidades três vezes superiores à do som, uma tecnologia de propulsão não pertencente à humanidade, meus queridos. Assim, ou essa é uma aeronave secreta super tecnológica de algum país, ou então estamos falando verdadeiramente de uma confirmação de que algo de outro planeta veio visitar a Terra. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, então, meus queridos. Se cuidem, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!